É preciso repensar as cidades para atender aos desejos e direitos dos cidadãos. Uma cidade mais humana se faz com arquitetura e planejamento urbano, transporte de qualidade e mobilidade para todos, habitações seguras, menos carros e mais áreas verdes, onde as pessoas são mais felizes dentro e fora de casa. Concorda, prefeito? Uma campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil por uma nova agenda urbana. Legenda Adriana Zanotto